Música De 21 a 25 de outubro, além das reuniões plenárias, aconteceu na Câmara do Recife uma reunião conjunta das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento e a reunião das Comissões de Educação e de Direitos Humanos. Reunião pública para debater políticas para a juventude, a visita de estudantes da Faculdade Exuda e de alunos do Ensino Fundamental, uma palestra sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer e duas reuniões solenes em homenagem ao Dia do Vereador e ao primeiro elemento de Cães de Guerra do Grupo de Segurança e Defesa do Recife da Aeronáutica Brasileira. Acompanhe tudo no nosso site e se inscreva no nosso canal do YouTube.